Se você tem cacto dentro da sua casa, então você precisa saber qual que é a energia que o cacto emana, qual que é a energia que o cacto vibra dentro dos ambientes e como que essa energia pode estar impactando a sua vida pessoal e os seus relacionamentos. Seja muito bem-vinda ao canal Amo Fluir. Aqui a gente conversa sobre energias que ajudam a sua vida a fluir. Se você tem cacto dentro da sua casa, eu quero te fazer uma pergunta, eu quero que você pare um pouquinho e analise, puxa aí na sua mente, nos seus pensamentos, como que andam as suas relações. As suas relações com familiares, com amigos, a sua relação amorosa, com as pessoas que você convive e também com as pessoas do seu meio externo, vizinhos, parentes, no âmbito profissional. Como que anda a relação lá no seu ambiente de trabalho ou com clientes? Que tipo de pessoas que você está atraindo para a sua vida? Que tipo de relações, de relacionamentos que você está atraindo? São aqueles clientes que sempre acabam entrando numa situação, numa energia que gera um conflito? São pessoas que vêm, de uma certa forma, te testar, ou você já fica ali armada, pronta para o conflito e sempre gera atrito? Se a sua resposta, se esse pensamento aí que você puxou fizer sentido, a energia do cacto que você tem dentro de casa pode estar contribuindo e muito para esse tipo de situação, para esse tipo de energia. Por quê? O cacto, por ele ser uma planta, uma flor com espinhos, a energia que ele passa, que ele emana, é de conflitos. Tanto é que ele é uma planta que ele está ali assim, pronto, estou aqui pronto com os meus espinhos, ninguém chega perto, ninguém encosta, ninguém pega em mim porque eu esperto, eu machuco. Então, essa energia que essa planta, ela emana. E quando ela está dentro do seu ambiente, inserida lá na sala, no quarto, enfim, qualquer cômodo que você tenha lá no seu escritório, ela vai ficar emanando, passando essa energia para você, para as pessoas que estão ali, nesse ambiente, convivendo com você e também atraindo, levando essa energia para todas as relações que você mantém, sejam dentro ou fora de casa. Se fez sentido isso aí que eu estou falando para você que tem cacto, dá uma observadinha e aí eu vou colocar aqui, deixar um teste para você, retirar esse cacto, esses cactos de dentro do seu ambiente para que você sinta como que as suas relações vão fluir daqui para frente. Porque é muito assim, tanto de você para com a pessoa, como também das pessoas já virem nessa energia. O cacto, a energia dele, ele também, por ele ser uma planta com espinhos, né? Além dele estar gerando esse certo atrito, atrito nas relações, ele também impede que pessoas possam chegar na sua vida. Então, às vezes você está lá esperando uma pessoa para você se relacionar, você está lá vislumbrando o relacionamento amoroso, só que essa pessoa, ela nunca chega na sua vida. Ou, quem chega, você já dá um jeito de espantar, a sua energia, ela está ali, né, repelindo, porque você vai entrando em contato com essa vibração. Então, é como se você já estivesse ali, né, armada com os espinhos ali, aqui ninguém chega, aqui ninguém encosta, aqui ninguém chega perto. Então, é essa energia que o cacto, ele emana dentro dos ambientes. Tanto de conflito, né, de intrigas, como também de afastamento, de não deixar as pessoas chegarem perto. Se fez sentido, né, esse vídeo, se você gostou desse tipo de conteúdo aqui, já deixa o seu like, aproveita para se inscrever aqui no canal, e também me contar aqui se você tem cactos dentro de casa, e como que você sente essa energia. Tá, mas e aí, se eu gosto de cacto, eu acho ele tão bonito, eu acho ele, né, tão fofinho, eu queria ter ele dentro do meu ambiente, agora eu não posso, não tenho como ter um cacto. Então, o cacto, você até pode ter ele, só que em locais muito específicos, né. O cacto, ele representa, ele tem essa energia, né, de atrito e tudo mais, mas ele representa também a questão de força, né, ele é uma planta altamente irresistente, né, então ele passa também essa energia de força, de resistência, e de certa forma, né, de se proteger de proteção. Só que se você usa, né, como eu falei, dentro do ambiente, você vai acabar atraindo conflitos. Então, existe um jeito, uma maneira de você estar usando o cacto que é fora dos ambientes. Só que não é em qualquer lugar. Se você mora em apartamento, você pode estar utilizando o cacto lá numa sacada que você tem, né, numa área externa, que não fica ali dentro, né, do seu convívio ali, né, não fica ali inserido naquela energia mais interna do apartamento. E caso você tenha uma casa e você queira, né, cultivar cactos, você pode estar utilizando o cacto também na área externa da casa, porém, nunca na área da frente. Por quê? Isso acontece também com aquela famosa espada de São Jorge, né, que recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal também explicando, falando sobre a energia da espada de São Jorge. Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição pra você assistir depois. E essa energia, ela funciona da mesma maneira. Quando você coloca o cacto lá na frente da sua casa, né, assim como a espada de São Jorge também, o que que acontece? Você já tá colocando aquela energia ali na frente, como se você já estivesse armada, ou como se você já estivesse, né, espetando, já tô aqui com os meus conflitos aqui na frente, esperando as pessoas chegarem. Então, essa energia do cacto ali, desses espinhos, né, que machucam, dessa energia que repele, ela já tá ali na frente esperando, né, atraindo as situações que vão entrarem. Então, da mesma forma, vai haver conflitos, vai haver situações de disputa, né, vai também trazer essa energia de repelir as pessoas. Então, aonde que você deve posicionar o cacto? Nos fundos da casa, na área de trás, né, porque lá você coloca essa energia de, que o cacto também tem, né, assim como eu falei, de proteção, né, de ser uma planta resistente. Então, você colocando o cacto nos fundos da casa, você tá protegendo a energia ali do teu terreno, a energia do teu ambiente como um todo. E você não está armada lá na frente, já esperando as pessoas com espinhos, né, percebe a diferença? Então, usar o cacto sempre nos fundos da casa, pra que essa energia, ela não fique ali na frente, atraindo, puxando, né, já mostrando, já tô aqui mostrando os meus espinhos. Não, eu estou aqui, né, nos fundos da casa, protegendo, tô aqui segurando essa energia, né, passando essa energia, emanando essa energia de resistência, de força, de proteção, mas eu tô aqui nos fundos da casa. Eu não estou atacando ninguém, né, eu não estou já recebendo ninguém com os meus espinhos. E nem na porta ali, no portão da casa, atraindo esse tipo de situação. Então, pra você que quer ter cacto no seu ambiente, né, apartamento é fora, na sacada, e na casa é nos fundos da casa. Se você gostou desse vídeo, aproveita pra se inscrever aqui no canal, e deixar o seu like também. E me conta aqui nos comentários, como que você vai sentir essa energia, caso você tenha um cacto aí, e você tire ele, muda ele de lugar. Tá bom? Tchau.